tudo bem com vocês eu espero que sim comigo está tudo bem graças a deus e eu estou começando aqui mais um blog mais um dia mais uma rotina para você na verdade eu vou gravar tarde um pouquinho da nossa noite porque já são uma hora da tarde e de manhã eu fiz algumas coisas mas não gravei acabamos de chegar do supermercado eu vou engenharizar as coisas para guardar e vou iniciar o nosso almoço bom então eu convido vocês a acompanhar comigo a gente ignoritar essa espinha que nasceu aqui ó ela está gritando finja que vocês não estão vendo e bora lá acompanhar essa rotina comigo eu já vou estar aqui no computador de boa na lagoa né tá trabalhando eu sei eu sei eu sei Tchau. 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 Aqui eu tô fazendo um arrozinho, fresquinho. Isso aqui não é fazão, tá, gente? Eu uso temperinhos naturais. Aí agora eu vou fazer a costela. Ó, aqui tá a carne. E aqui tá os temperos cortados já. Aqui tem alho. Aí aqui tá coelho. Uma folha de louro. Cebola e tomate. E aqui tá os temperinhos. Ó, eu junto todos os meus temperinhos. Aqui tem vários temperinhos. E a banha pra refogar a cebola. E aqui está a panela de pressão que eu vou começar a fazer a costela agora. Gente, ignora, meu fogão tá sujo que eu vou limpar agora à tarde, tá? Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E coloquei pano de pratos e molho. E ele está todo sujo. E ele está todo sujo porque está caro fogo ali e sujou o quintal para eu laver. Então, eu falei para vocês. Eu fiz que eu ia limpar a cozinha. assim, dar uma limpeza um pouquinho melhor, só que eu tô com o meu braço doendo muito da vacina que eu tomei ontem, ontem eu tomei a vacina da gripe e tive um pouco de reação ontem, hoje eu tô bem, sabe, mas o braço tá doendo, então eu resolvi deixar pra fazer depois, não vou fazer hoje não, então só fiz só o almoço, a higienização das frutas e verduras que eu comprei, coloquei a farda do Jarbas pra lavar, alguns panos de prato de molho, fiz a, eu estourei, fiz a pasta de alho, e agora eu tô aqui, tô com a coluna doendo e o braço doendo, então não vai rolar hoje limpar a cozinha, aí a minha filha vai lavar os pratos do almoço e limpar o fogão, do jeitinho dela, tá bom? Aí ontem, quando o Jarbas saiu pra trabalhar, ele deixou uma máscara, gente, pra mim usar, pra mim ir no médico, porque ontem eu fui no médico levar minha receita e tomar a vacina da influenza, né? Aí ele disse, amor, eu deixei a máscara pra vocês, que ele trouxe, quando eu fui olhar, gente, a máscara, quando eu coloquei pra ir tomar a vacina, vou mostrar pra vocês como que ficou a máscara em mim, tá certo? Ah, não, essa máscara não vai rolar não, agora pense na máscara que vai proteger você, proteja a boca, os olhos, proteja o rosto inteiro, vou mostrar, peraí. E aí, gente, antes, proteja a boca, o nariz e o olho também, agora é como eu vou, como eu vou sair na rua assim, eu não sei. Tá bom. Nossa rotina da noite, tomamos café, que eu esqueci de gravar. O Jarba tá ali já dormindo. E estamos aqui, um olhando pra cara do outro. Aí eu tô aqui deitada e vou finalizar esse vídeo por aqui, deixa eu virar a câmera pra mim, tá? Então, gente, nós não temos um arrozinho assim da noite, não, sabe? Já tomamos café, que aí eu esqueci de gravar pra vocês, vamos perdoar da próxima eu gravo. Já tomamos nosso banho, ficamos aqui mexendo no celular, eu fiquei um pouquinho ali no computador, mas não gravei também. E agora eu estou aqui deitada, daqui a pouco a gente vai dormir e é isso aí. Então, eu vou finalizar esse vídeo por aqui e desde já eu já peço que se você não for inscrito, você se inscreva neste canal. Ative o sininho de notificações pra que todas as vezes que eu postar o vídeo você seja notificado. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, divulguem o meu vídeo por aí. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau!